E a história do Mion, que o Potter é contado. Ah, desculpa! Desculpa, boa. Entrou o áudio do Duda e ficamos sem a história do Mion. Alguém lembra o nome dela? Da esposa dele, pra eu achar exatamente... Não, cara. Tu que é contado... É alguma coisa bizana. Tu que veio dando manchete de jornalismo. Jornalismo! Suzana, Suzana, deixa eu botar aqui... Ah... Richtofen. Suzana Gulo. Suzana Gulo. Gulo. Ó, legal. Gulo tem a ver com o Mion, né? Suzana Gulo. Ah, tá. Aqui tá. A revista Quem fez uma notícia, tá? Suzana Gulo vai de helicóptero à praia e explica. Nunca ostentei. Tá? Aí o seguinte, cara. Ela fez uma sequência de stories explicando uma situação lá, porque ela gravou um helicóptero, né? E aí o seguinte, cara. O que tá escrito é maravilhoso. Eu não tô debochando. É maravilhoso mesmo. Tá aqui, ó. Aqui o print do stories dela, que também tem a coisa escrita, tá? Ela escreveu assim, ó. É muito chato a gente ter que se explicar. Sempre fui humilde. Era daquelas que escondi o helicóptero das minhas amigas. Morria de vergonha. Sempre foi tão natural pra mim isso. Nunca ostentei longe de mim ser ostensível. Cara, isso é maravilhoso, cara. Mas é maravilhoso, cara. Ela tem toda a razão, cara. Claro que ela tem razão. Ela tem toda a razão. É tão normal, é tão normal que passou batido, escondi o helicóptero das minhas amigas. Sim, sim. Sabe? Tipo assim, sabe? É tão normal ter um helicóptero que ela se preocupava com escondia. Pra ela é, né, cara? Pra vida dela, o tipo de vida que ela tem e tudo mais. E, cara, a gente não pode de maneira alguma se permitir vaiar isso ou se incomodar com isso. Porque, porra, cara, cada um tem a sua vida. É verdade. E ponto. Mazeromeme. Mazeromeme mesmo. E a jalona pra esconder o helicóptero, não? A jalona pra esconder o helicóptero. É verdade, cara. Agora, tem o outro lado também, né, Potter? Que as pessoas vão sempre julgar. Ah, mas olha o momento que a gente tá, sabe? As pessoas tão assim, tão assado, um monte de gente perdendo emprego, não sei o que. Cara, eu não sou advogado do Mion, nem da esposa deles, cara. Mas sei que são... Conheço gente bem próxima a eles e acompanho o trabalho dele e tal, especialmente. São gente muito boa, cara. Que fazem trabalhos sociais com muita frequência e que... Sim. Tem uma história linda com o filho deles. Tem uma história linda com o filho deles. Eles não merecem passar por um perrengue desse, por esse julgamento, por esse tribunal da internet, né, cara? Que a gente... Sabe o que aconteceu, Fetra? O filho dele é autista, né, Potter? É. Tem um espectro de autista, né? Ele, o... Como é que é o nome? O Romeu é o nome do menino. O Romeu. Romeuzão, isso aí. Eu acompanho bastante a história deles lá. Ela foi pra praia de helicóptero com o pai dela. E aí perguntaram, pô, mas tu não tá protegendo teu pai, blá, blá, blá. E ela falou, olha... Eu fui pra praia de helicóptero primeiro porque a gente pode, segundo porque meu pai já pegou a doença. Lá no começo. Em tese, ele está imunizado. Então a gente pode se juntar. Sim. E aí... E aí começou a encher o saco que ela tava indo de helicóptero. Ela falou assim, olha... Aí ela fez aquela frase ali que eu falei. Sim. Excelente a frase. Muito chato a gente ter que se explicar. Sempre fui humilde. Era daquelas que escondiam o helicóptero, meus amigos. Então agora, cara... Agora eu quero falar pra vocês... Que tava há 13 anos engasgado aqui. Eu tenho um helicóptero. Você nunca sabe. Nunca ficaram sabendo. Eu escondi o Yakult. Você não notava quando chegava no morro de helicóptero. Deixa eu perguntar pra vocês. Deixa eu perguntar pra vocês fazer um jogo de improviso aqui. Mas não é improviso. É vida real, assim. O que que vocês têm que vocês acham que é, tipo assim, a maior ostentação? Pra cada um dos nossos padrões. As que são os mesmos, né? Mas assim, é o mesmo padrão. O que que vocês têm que vocês diriam? Puta merda. Isso aqui é ostentação. Material, né? Isso aqui é material. Material. É óbvio que é material. E aí, Rafinha? O que 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 tu tem aí que tu esconde e que tu não quer ostentar? Cara, eu tenho cinco pranchas, cara. Cinco pranchas? Cinco pranchas, cara. Que massa, rapaz. Eu até tenho vergonha de te dizer isso, cara. Mas eu tenho cinco pranchas. Mas eu tenho cinco pranchas na praia. Tem uma ruim, aí tu melhorou pra uma, aí tu melhorou pra outra, aí tu comprou uma pranchas na praia. É que assim, cara. É que assim, cara. Desde guri, sempre foi um acessório caro, tá? Sempre foi um acessório caro. Todas as pranchas que eu tive de guri eram pranchas usadas ou que eu comprava de um amigo que já tinha detonado, o coroa não tinha condição e tal, beleza. Tive condição de comprar a minha primeira prancha, comprei. E aí a vida nos colocou nesse meio, onde a gente veio vindo, aí tu consegue comprar uma aqui, aí um cara quer, pô, meu, eu gosto do teu trabalho e tal, e já tivemos parceiros aqui que hoje não estão mais, mas, pô, vamos fazer uma parceria e uma outra prancha. Então hoje, meu lado, pra ostentar, são cinco pranchas. Cinco pranchas, quando vai pra praia, mete cinco pranchas no rec. É verdade. É verdade. Só pra mostrar. E tu, Magro Lima, o que tu ostenta? O que tu não ostenta, Magro Lima? O que tu não quer mostrar de jeito nenhum? Não consigo pensar em nada aqui. Sério? O que eu fiz recentemente, eu tenho aquela Alexa, sabe? Tem duas Alexa em casa. Eu comecei a comprar umas lâmpadas. Tem duas Alexa em casa? Tem duas, mas isso não é ostentação ainda. Eu comecei a comprar umas lâmpadas e daí agora eu comecei a conectar as lâmpadas. Então eu entro nos cômodos falando, Alexa, ligar a Bajur. E daí, pum, Alexa, ligar a luminária. Pum, pum. Caramba. Muito bom, cara. É ostentação, é ostentação. É ostentação, é ostentação. É melhor que as pessoas não fiquem sabendo desse teu lado ostentador aí. E tu, ou Cris Pereira? Cris Pereira. Ah, cara, eu vou dizer que pensando assim, eu não tenho nada além do que é, mas eu acho que é a minha bike do BMX. A bike do BMX é uma GT importada. Certo. E aí foi aquela... A história do BMX é muito legal porque com 12 anos minha bike foi roubada, eu não pude mais competir. E aí eu com 40 anos voltei a competir, voltei em 2018. Acabei saindo campeão gaúcho invicto em 2018 com o BMX. Comprei minha bike, mandei e trazei de fora, que é metade do preço. Mas eu acho que se for ver, é uma coisa que tem um valor muito grande, principalmente falando material, mas também sentimental, é a bike. Se eu parar de correr BMX, eu vou competir uma vez e outra, mas é uma bike que eu vou deixar lá pendurada na garagem lá, como um troféu, assim, sabe? Muito legal. E tu, Potter? Ah, cara, eu é... Eu posso falar por ti, né? Eu vou ter que falar. Eu posso falar por ti, se não te permitir. Vamos ver, vamos ver se nós estamos na mesma vibe. Porra, teu home theater, né, cara? Exatamente! É a boca, cara! O meu telão! O meu título do Potter é constrangedor, eu tive vergonha o dia que ele... Não, vamos ver o jogo aí! E eu sentei e falei, tá bom, vamos ver o jogo numa TV normal, igual a minha, beleza? Estamos bem? Daqui a pouco... Daqui a pouco ele mete, ele aperta os botão... E se forma na parede. Ele aperta os botão, o cara sai uns troços do teto lá, desce um telão e faz... E aí começa a jogar o troço na tela, vai demais! E dizem as más línguas que o Potter alugou o prédio de cima só pra guardar o telão, pra descer depois. Tem um apartamento vazio com uma tela só pra descer, pra descer quando chamam os amigos. Muito bacana, que legal saber isso, conhecer um pouco de vocês. É, é o sensível isso, né? O cara chega assim... Mas eu aproveito bastante, eu uso... Bom, agora na pandemia então virou maravilha, né? Isso que é importante. Se não tem mais cinema, aí tá lá ela, né? Bom, aquela tela grande com o som do caralho, que não dá pra botar muito alto, na verdade, porque... Sim, uma trem até a casa do zelador do prédio da frente. É a minha ostentação. Mas isso aí, antes de saber do feto, mas isso aí tem tudo a ver que às vezes o cara se sente culpado depois de velho. Não tenho nada pra tentar. Depois de passar 20 anos trabalhando, guardando, se dá alguma coisa, aí tu tem até um receio de externar isso. Sim, sim. Porque o tribunal da internet, assim, é bem sucedido no Brasil. É como a menina falou, cara. Que te dá bem. Parece que tu é falcatrua, mas assim, ninguém vê que tu ficou 20, 30 anos bacalhante. Não, e as pessoas, elas torcem contra, na real, né, cara? Exato, cara. Aí, porra, cara, o Cris foi comprar uma bike com 40 anos, que sei lá, deve custar uma grana. Eu fui ter 5 pranchas, agora quando eu gostaria de ter, quando eu tinha 20, que tinha muito mais saúde, mas só fui ter depois de 40. Aquilo que eu sonhei, o Potter com o telão dele, o Magro com o Alex, enfim. Mas, cara, todo mundo rala pra caramba, não é a questão de ostentar. É a questão de tu adquirir tuas coisas através do esforço. E tem quem tem com mais facilidade, né, Rafa? Sem ralar tanto também. E, porra, tá tudo certo, as pita tão aí, tocando a vida dela, tá tudo certo. E tem quem é gigante daquilo que faz, né, cara? Que dá muito bem também. Por trás de uma realização, tem uma história, né? Tem um histórico, né? É, exatamente, cara. Tem uma história de vida pra chegar naquele momento ali, se não tu, o teu pai, se não teu pai, o teu vô, alguém, entendeu? Trabalhou pra que a saga continuasse, enfim. E eu sou muito feliz com as conquistas das pessoas, especialmente dos meus amigos, das pessoas que estão em volta de mim. E eu vejo os caras crescendo e trabalhando e conquistando. É legal ver as pessoas se dando bem, cara. Sou muito feliz com os meus amigos, cara. E como é legal isso, né, Fetra? A gente vibrar com um amigo e com um familiar como se fosse pra ti. Eu tenho muito isso, cara. Vibrar como se fosse pra ti mesmo. Porque a gente tem na nossa volta muitos amigos que falam, não, nem vai. Tem muita gente que se incomoda por, de repente, pra ele tu estar conquistando um pouco mais do que ele. Incomoda ele. São várias pessoas que a gente tem. Inclusive pessoas próximas também, muitas vezes, né? Então a galera não vê o histórico, ela só vê o final. Só vê o cara lá, por exemplo, no meu caso, em cima do palco. Não vê que por trás disso tem. Não, só te vê no teu carrão. Só te vê no teu carrão. Das seis da manhã às seis da tarde, escrevendo, gravando, puxando. E é um carrão 2014 que tá financiado. E é pra passar segurança pros filhos e a família. É isso aí, né? É isso aí. Coisa linda. 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 Coisa linda.